Bom, sou professor de Relações Internacionais e Ciência Política, sempre gosto de fazer essas apresentações antes de começar. Acho importante dizer qual é o meu lugar aqui dentro desse conteúdo, dentro desse curso. E quando me chamaram, quando me fizeram a proposta de falar sobre o Conselho de Tutela e sobre o Secretariado, o Secretariado-Geral da ONU, eu, como ofício de profissão, já logo imaginei como eu poderia fazer, como eu poderia produzir essa aula, fazer essa adaptação, falando ao mesmo tempo das funções do Conselho e do Secretariado, já sabendo que isso seria tocado em aulas anteriores, mas como, na verdade, eu poderia falar sobre isso e também mostrar conceitualmente qual o lugar das estruturas da ONU e mostrar conceitualmente qual o lugar da ONU no cenário internacional. O meu lugar de pesquisa, o meu lugar de estudo, não é o lugar do direito, é o lugar da política. Minha praia de pesquisa é a política internacional. E, ao mesmo tempo, eu acho que isso é um desafio, porque é interessante falar num evento que várias visões sobre o processo da ONU, sobre o processo multilateral, sobre o posicionamento da ONU, de suas agências, de suas cortes, já foi mais ou menos dado do ponto de vista jurídico, do ponto de vista da sua funcionalidade, das suas especificidades, cabendo em agora não exatamente repetir o que já foi dito, mas conceituar, do ponto de vista político, todas essas informações que vocês já receberam. Então, quando eu parti da premissa de que eu vou falar sobre o Conselho de Tutela e sobre o Conselho de Variado, eu parti desse objetivo. Vou tentar conceituar não somente essas duas estruturas, mas todas as outras estruturas da ONU, e a própria ONU em si, como vocês já viram, no seu lugar no mundo. Qual é o lugar, do ponto de vista político, analítico internacional da ONU no mundo? E como essas microestruturas dentro da ONU, se é que eu posso chamar de micro, que na verdade são enormes, como essas estruturas dentro da ONU me levam a esses conceitos. Então, antes de começar, eu fiz uma pequena metodologia do que eu vou apresentar. Na verdade, o conceito micro, a questão da estrutura física, da estrutura operacional funcional, levando ao conceito maior, levando aos conceitos que nós vamos tratar aqui. Bom, e a primeira coisa que eu quero dizer é que eu sou péssimo em PowerPoint. Adoro enxergar texto em PowerPoint, sou do partido contra PowerPoint. Então, vou colocando as coisas que eu vou falar, não precisem adotar nada. Se precisar, eu passo a cópia para vocês, não tem o menor problema. Então, não se preocupem. E a outra coisa é a seguinte, algumas coisas que eu vou falar, é que agora eu vou explicar bem mais à frente como elas funcionaram. Quando eu pensei em secretariado, em secretariado geral, a primeira coisa, o primeiro conceito que me veio à cabeça sobre como relacionar isso a um papel maior da ONU no cenário internacional é que essas duas estruturas me levam diretamente a pensar a ONU como um ator internacional. Elas me levam a pensar a ONU como um ator, sim, ativo no cenário internacional. E depois eu vou explicar para vocês, sobre o ponto de vista político e não sobre o ponto de vista jurídico, que isso já foi explicado, o que significa ser um ator no cenário internacional. E quando eu falo de conselho de tutela, isso, na verdade, me remete imediatamente a um outro preceito fundamental para nós estudarmos a ONU ou outras organizações internacionais, ou o aspecto conceitual das organizações internacionais do sistema político internacional, que é um conceito muito importante, fundamental, que alguns de vocês já conhecem, outros provavelmente não, que é o conceito de segurança coletiva. Esse é um conceito que permeia a formação das organizações internacionais do ponto de vista político. Digamos que a segurança coletiva, a necessidade de estabelecimento de uma segurança coletiva internacional foi a grande espinha dorsal da motivação da formação das organizações internacionais, foi a espinha dorsal da formação da Liga das Nações, da malfabada da Liga das Nações, o processo que não deu certo, ainda bem sucedido das Nações Unidas. Ou seja, a nossa reflexão, então, ela vai ter essa lógica. Eu vou usar conceitos macros para explicar as estruturas mínimas. O que eu quero dizer é que o conceito de tutela tem uma razão específica pela qual foi criada. Uma razão superior pela qual foi criada a estrutura da ONU, a estrutura do secretariado, a estrutura do secretariado-geral, a estrutura do conceito de segurança, os tribunais que vocês acabaram de ouvir, as agências, todas elas têm uma lógica funcional, que é a lógica que vocês estão discutindo aqui, e elas têm uma lógica de formação. Por que elas foram criadas dessa forma? Por que elas foram constituídas dessa forma? Bom, e para eu falar, para eu responder, para eu tentar responder, não é que eu não vou responder nada aqui. Vou colocar mais dúvidas, levantar mais questões do que provavelmente dar respostas empíricas para esses fatos e para esses movimentos que eu vou apontar. Mas, para eu começar a fazer isso, é necessário o quê? É necessário que eu pensei um pouco, que eu fale um pouco sobre o sistema internacional. O que é isso? O que é esse sistema internacional? O que é o sistema internacional hoje? E quais são os fundamentos teóricos para se pensar nesse sistema internacional? Já peço licença um pouquinho a quem estuda relações internacionais, e vamos passar aí por movimentos um pouco básicos, mas não esqueço que esses movimentos teóricos básicos são sempre úteis até para quem estuda isso todo dia. Porque a cada dia em que nós vemos e revemos esses conceitos, novos limites, novas formas de pensamento, novas reflexões são feitas a partir disso. Bom, então, nossa reflexão, ela se desdobre em dois eixos, o micro, a gente vai expor as funções específicas da ONU, no caso, o conselho de Nutella, e no caso, o secretariado, que a gente vai fazer uma segunda parte, e o macro, vai refletir sobre os conceitos que tentam dar conta do papel da ONU no sistema internacional. Bom, para dissecar a ONU no sistema internacional, eu vou falar de dois preceitos teóricos importantíssimos para esse entendimento. Um, eu já citei, vamos falar bem, bastante sobre ele, que é o conceito de segurança coletiva, e outro, um conceito também não menos importante, aliás, extremamente importante, de algumas décadas para cá, e cada vez mais importante, que é o conceito de cooperação funcional. Digamos, até que quando as organizações internacionais passaram a ter problemas, até mesmo problemas conceituais da própria razão de existir, por conta da segurança, por questões da segurança coletiva, quando algum Estado, quando alguma nação tentou superar o preceito da segurança coletiva, tentou impor de forma unilateral as suas ações, posso citar exemplos sobre isso, como a casal do Iraque em 2003, por exemplo, quando os Estados Unidos subantaram qualquer preceito jurisdicional ou qualquer preceito de qualquer organização internacional com invasão, não respeitavam nenhum tipo de acordo, não respeitavam o mesmo Conselho de Segurança, e isso fez com que o Conselho de Segurança coletiva ficasse realmente fosse posto em cheque, qual é a validade das organizações internacionais, se elas não conseguem a manutenção dessa segurança, se um Estado, que é um Estado extremamente poderoso, forte, consegue suplantar esse tipo de acordo, de arranjo, e ir à frente nas suas decisões, nas suas estratégias féricas, quando isso foi um cheque, eu posso dizer para vocês que isso não fez, não provocou na ONU o que provocou lá na Liga das Nações no início do século, por conta desse conceito de cooperação funcional. A cooperação funcional, o crescimento dessa noção de cooperação funcional fez com que a ONU não perdesse a sua, digamos, credibilidade, a sua importância na opinião pública e que sustentasse o seu papel internacional e que recuperasse até a questão da segurança coletiva. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que é o sistema internacional hoje, é só para vocês terem uma noção da dinâmica do sistema, que é uma dinâmica onde as organizações internacionais e as organizações não-governamentais internacionais estão presentes de forma liderosa e ativa, como esse sistema interage com essas organizações. Hoje, existem cerca de 200 organizações internacionais, sendo que a ONU é a maior delas, a mais importante. E quando eu falo em organizações internacionais, eu estou citando organizações onde os estados soberanos têm participação na sua formação, que são membros da sua formação. E se eu falar em organizações não-governamentais, as famosas ONGs, só no plano internacional, nós temos aí cerca de mais ou menos 6.500, um pouco mais, 6.500 organizações de algum peso, de alguma relevância no cenário internacional. É muita coisa. Vocês já ouviram falar aqui em outras aulas, em outras palestras, a importância dos agentes não-estatais, no cenário internacional. Quantos agentes não-estatais hoje são importantes na definição do conjunto de forças, da correlação de forças no cenário internacional? Isso é um fato. Isso é verdade. Claro que, já sob o meu ponto de vista analítico, sob a minha perspectiva, eu sou um estudioso, digamos que, tenho uma certa resistência a considerar o enfaquecimento do poder do Estado Nacional Soberano. Eu reconheço a existência dos agentes não-estatais, mas, por outro lado, eu reconheço também, não consigo identificar nesse processo uma redução de soberania. Eu consigo identificar uma modificação da atuação soberana, uma diversificação da atuação soberana. Essa é, mais ou menos, a minha forma de enxergar esse sistema. Bom, a rede de origens faz parte de um conjunto de instituições que garante que garante uma certa medida de um outro tema extremamente polêmico, um outro conceito extremamente polêmico que tem a ver com o nosso sistema contemporâneo, que é um nomezinho que, para alguns, é considerado até palavrão, que é governança global. O que seria governança global? A governança global seria, na verdade, a formação de um supra-Estado, um enorme Estado Nacional, um grande ente regulador planetário? Não. Não é por aí. Não é por aí. Existem outras formas de se caracterizar exatamente o que chamamos de uma governança global. Eu trouxe aqui uma definição, uma das definições que podem explicar isso. São normas, regras, leis, procedimentos para resolução de disputas, ajuda humanitária, uso de força militar, programas de assistência ao desenvolvimento. Essas são algumas das práticas que existem na governança global. A formação e a atuação das agências intergovernamentais, das organizações intergovernamentais, elas têm como objetivo essa governança global nesse múltiplo aspecto. Nesses vários tentáculos, nesses vários braços de atuação que passam desde a ajuda humanitária, as políticas de desenvolvimento, a cooperação pela informação e o uso militar de força. Complicado isso, não é? Extremamente complicado. Se confunde, muitas vezes, com o conceito do que é um Estado, o imprimidismo pelo Estado. Mas, para isso, a gente tem que conversar sobre o que são os Estados no sistema internacional. Para entendermos, de uma forma um pouco mais específica, qual é a diferença desse esquema de governança global que eu digo, desse lugar dessas organizações e o lugar dos Estados. Qual é o papel dos Estados nesse contexto? E mais, por que os Estados resolveram, num determinado momento histórico, abrir espaço para esse tipo de atuação? O que aconteceu? O que aconteceu na história que fez com que os Estados, alguns, contra a sua vontade e outros, por sua vontade, abrissem mão, digamos, de parte da sua soberania tradicional e se submetessem a essas regulações do que a gente chama de governança global? Sim, alguma coisa aconteceu no decorrer da história. Nós vamos chegar lá. Para eu falar sobre isso, que o pessoal de relações internacionais já conhece bem esse assunto, eu preciso dar alguns preceitos básicos para vocês do que é essa soberania do Estado. Vocês ouviram aqui, agora o professor Carlos, o professor Carlos falar agora sobre o ponto de vista jurídico, oi? Paulo César, perdão. Eu sou péssimo para nós. Vocês viram o professor Paulo César falar aqui do ponto de vista jurídico, por exemplo, que o direito internacional é um direito muito mais, digamos, orientador do que um direito punitivo. Ele é um direito que foca menos a punição e ele é mais pela orientação. Isso, na ótima aula que ele deu, me faz chegar, só me faz confirmar o seguinte preceito do ponto de vista político. Eu, como político, tenho sempre aquela visão tão otimista do cenário internacional, a visão de sempre um pouco mais tendenciosa das relações de poder. A de que o direito ele só não é mais punitivo porque ele não tem a capacidade da punição. O contrato entre os Estados não existe. Nós vivemos o contrato dentro do Estado Nacional. Os filósofos contratualistas já explicaram isso muito bem. Nós abrimos mão da nossa, digamos, liberdade de uso da violência individual, como indivíduos, abrimos mão na teoria, tá, gente? Abrimos mão do uso da violência individual, saímos do estado de natureza, do estado de selva, onde a sobrevivência, a garantia da sobrevivência é o mais importante, onde eu posso usar de qualquer recurso, em qualquer recurso é legítimo para minha sobrevivência. Numa selva é isso que funciona, conhece que funciona, eu abro mão disso e ganho do Estado, e ganho do Estado, na verdade, o que? A segurança. Eu ganho do Estado de segurança. Ao abrir mão desse uso da violência, eu ganho a segurança legítima do Estado. Eu, ao ganhar a segurança legítima pelo Estado, eu ganho tempo. Eu posso me dedicar a outras coisas, eu posso me dedicar a outras tarefas, eu posso me dedicar a atividade intelectual, profissional, cultural, social, etc, etc, etc. A minha preocupação com a minha sobrevivência do ponto de vista da violência, ela é delegada ao Estado. Digamos que não temos vivido exatamente isso, mas no plano teórico é exatamente isso que acontece, ou seja, o Estado faz um contrato conosco. O que nós temos é um contrato com o Estado. Nós abrimos mão do uso da violência em prol do Estado, que é o único ente, o único ente de direito legítimo em relação ao uso da violência, em troca disso ganhamos segurança. Pois bem, e no cenário internacional? Já foi dito que a soberania dos Estados são soberanos. O que eu quero dizer com o fato dos Estados serem soberanos? Do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista político? Eu quero dizer o seguinte, não existe lei superior à soberania. Não existe determinação superior à soberania. Os entes, como o professor Paulo falou, são iguais. Os Estados são iguais no direito. se eles são iguais no direito, não há nada superior a eles. Só há uma coisa, então, que coloca alguns mais acima e coloca alguns mais abaixo. O poder. A forma, as estruturas de poder de cada um desses Estados e como esses Estados interagem em relação ao poder. Mas esse é aquele velho ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, no cenário internacional, nós podemos fazer essa correlação. Diante de uma ausência de um órgão ou de uma ausência de uma força contratual impeditiva disso, o que valeria é essa, digamos, dinâmica de relação. Bom, essa dinâmica, conceitualmente, ela tem um nome. Ela faz parte da base de um pensamento específico das relações internacionais que se chama teoria realista. Mas ela também, independentemente da teoria realista, ela é considerada por todas as teorias que pensam as relações internacionais, mesmo que algumas dessas teorias pensem essa condição de antissoberania justamente para criticá-las, justamente para combatê-las. Mas quando eu combato determinado preceito, eu ao mesmo tempo reconheço a sua existência. Eu não nego a sua existência. Então, digamos que o fato de que os Estados no sistema internacional são soberanos e que não há uma força superior a eles é mais ou menos um consenso mínimo entre as diferentes teorias das relações internacionais. E isso provoca no sistema internacional um caráter que as teorias das relações internacionais vão chamar de anarquia. Uma ausência de poder. O sistema internacional seria um sistema anárquico. Um sistema anárquico regido pela correlação de forças. E foi assim, ou é assim, de acordo com alguns, desde que os Estados nacionais modernos se formaram. Desde que a questão da soberania estatal moderna foi posicionada, foi dividida. Então, o sistema internacional é um sistema anárquico de forças iguais disputando entre si. Como essas forças vão se disputar entre si, as diferentes teorias vão dar conta desse processo. Mas essa base ela é fundamental. apesar das diferenças teóricas, a ideia de que a ausência de um Estado supranacional gera uma prática social e política específica, que é esse comportamento a partir da anarquia, é um denominador comum. Essas práticas são o uso legítimo da violência, se eu tenho um sistema internacional anárquico, onde não tem um ente superior, o uso desse Estado da violência é sempre legítimo. Por quê? Voltei ao Estado de natureza, lembra? Eu falei que se eu estou no Estado de natureza, a minha sobrevivência é o fator primordial. E se ela é o fator primordial, o uso da violência para essa sobrevivência é legítimo. Estou com o plano teórico. Estou com o plano teórico. A ausência de uma instância central geradora de normas legítimas e sancionadas. Ou seja, nada supera a soberania do Estado. Calma, algumas caras me parecem um pouco assustadas em relação ao que eu estou falando, mas esse é um plano teórico importante para nós entendermos como isso vai evoluir para um outro estágio do sistema internacional. Ok? Eu posso dizer para vocês que nem sempre o mundo, nem sempre o mundo, digamos, pós-Estados modernos foi um mundo de organizações internacionais. Os Estados surgiram nesse ambiente anárquico. Nesse ambiente anárquico sem qualquer tipo de interação formal regular entre eles. Só que sempre qualquer sistema anárquico ou qualquer sistema sem uma hierarquia maior de poder, sem um óbano centralizador de poder, tende a fazer o quê? Tende a se acomodar nas suas relações. Usando o poder, não usando o poder, tende a se acomodar. Os Estados tendem a ter comportamentos de integração. Eles vão começar a se arrumar, a se agendrar nesse sistema. E existem algumas formas já tradicionais desses arranjos, dessas interações. Foi assim no século XIX, no século XVIII, foi assim no século XX, para alguns autores ou antiteróricos e ainda hoje. Digamos que uma coisa não contradiz a outra, nós temos outras formas de interação sistémica, mais convivendo, segundo a visão de alguns teóricos, com formas mais antigas. E que formas antigas de interação entre os Estados são essas? Uma delas é um balanço de poder. Vamos falar sobre cada uma delas especificamente. Outra delas é o que a gente chama de estabilidade hegemônica. A outra é um conceito de Estados e a outra é um direito internacional. Dessa, eu me declaro completamente incapaz de falar aqui. Ainda mais diante dos professores que já passaram por aqui e que vão passar ainda. Mas sim, o direito internacional, o direito entre os Estados, aliás, é uma coisa importante. O direito internacional foi se estabelecido primordialmente como um direito que não passa por agências multilaterais, por organizações internacionais, mas se estabeleceu inicialmente como um direito entre Estados, o direito direto entre Estados. Sim, o direito foi uma forma, foi um arranjo que se conseguiu de interação nesse ambiente anárquico, assim como o balanço de poder, como a estabilidade hegemônica e como o conceito dos Estados. E o que é isso? O que significa balanço de poder? Balanço de poder é exatamente o que o nome diz, que ela ativa a balança. Uma balança procura sempre o quê? O equilíbrio, a ideia é o equilíbrio de forças. A ideia do balanço de poder é evitar que uma força desproporcional do Estado, de um Estado no sistema internacional, subjulgue completamente o sistema por conta dessa força desproporcional. A ideia é contrabalançar esse sistema, a força desse Estado com um ou outros Estados, com uma tentativa de obtenção de equilíbrio. Se vocês estão encontrando, vão passar por alguém na rua do tamanho de dois metros de altura, esse pessoal vem pra cima de vocês, e vocês com um metro e meio, pra vocês reagirem a esse cara, vocês vão fazer o quê? Vão ter que chamar uns dois ou três amigos. Ou você corre, ou se rende a ele, faz o que ele quer, não é verdade? Ou você se rende, e aí é o uso desproporcional da força, ou você chama mais dois ou três amigos pra conta balançada. Pega um corrente, pega qualquer outra coisa, você faz um equilíbrio de poder, digamos assim, cada portão vai pensar duas vezes antes de interagir naquele sistema formado por vocês. É exatamente isso, é exatamente essa a lógica de construção dessa interação, ou seja, é um sistema flexível de alianças entre os Estados, designados pra evitar a profunda liderança de um deles. Isso ocorre com muita frequência no sistema internacional. Ocorreu e ocorre com muita frequência no sistema internacional. Se eu tenho a Inglaterra muito forte, eu tenho a Alemanha e a França e a Marcos Unidas, ou eu tenho a Alemanha e a Áustria Unidas, em determinado momento eu tenho a França e a Inglaterra Unidas contra a Rússia e a Alemanha, eu tenho vários arranjos, vários arranjos de equilíbrio de forças. Eu tenho Estados Unidos versus Brick, talvez. Eu tenho ou eu tenho China versus Índia e Estados Unidos, eu tenho sempre tentativas de se contrabalançar no poder. Eu tenho G20 contra o G8, eu tenho forças tentando se equilibrar, forças tentando se fazer no sistema internacional e evitar o uso da força desproporcional. E quando eu estou falando de força, eu não estou falando só de arma, eu não estou falando só de intervenção militar. Sim, eu estou falando de poder econômico, o poder militar e o poder político. Eu estou falando desses três tipos de forças que são as forças precoderantes do sistema internacional. O conceito de Estados, na verdade, é um sistema de balanço de poder. Só que ficou convencionado porque trata-se de um sistema muito peculiar da Europa do século XIX. O conceito é justamente o que o nome quer dizer, o conceito de uma orquestra em que todos precisam estar harmônicos, o conceito vigorou no século XIX como um sistema de balanço de poder através de conferências entre as grandes potências do século XIX, europeias, entre o Reino Unido, entre a França, entre a Áustria. Essas forças, entre a Alemanha, essas forças se conjugavam com o sistema internacional e sempre que uma aparecia com mais força em relação a outras, você havia uma reacomodação. Ou seja, o século XIX é conhecido como século em que, na verdade, foram os famosos o século da paz. Não que fosse exatamente um século totalmente de paz e que não houvesse conflitos, mas um século sem realmente grandes conflitos de grandes proporções. O século de uma relativa estabilidade internacional, de uma relativa prosperidade econômica. por conta dos preceitos literários. Um crescimento, quando eu estou falando de mundos, de sistema internacional, no século XIX, por favor, não se confunda, eu estou falando de Europa, que na verdade era o mundo que interessava ao Ocidente naquele momento. Talvez um pouco dos Estados Unidos, eu não estou me referindo a colônias, nem a antiga, a países recém tornados independentes, não estou me referindo à América Latina, muito menos à Ásia. Estou me referindo ao mundo que interessava naquele momento, que era a Europa. Sim, o século XIX foi extremamente próspero e estável para a Europa. Estável por conta do conceito de Estados e próspero por conta da atividade liberal, que obviamente se explorou, utilizou o colonialismo como um fator de exploração, etc, etc. isso é uma outra história. Mas o conceito de Estados e balanço de poder se integra para o interconectado. E a outra é a estabilidade hegemônica. O que é a estabilidade hegemônica? Na verdade, é o papel de um grande poder, esse desproporcional, que se destaca no cenário internacional e que passa a regular o sistema internacional numa tentativa de produção de estabilidade do sistema. O papel de polícia do mundo, talvez, quem sabe, em relação aos Estados Unidos dos anos 90, houve uma tentativa de estabilidade hegemônica por conta da unipolaridade americana dos anos 90? Sim. O Reino Unido, em parte do século XIX? Sim. A Paxe Britânica? Os Estados Unidos, pós Segunda Guerra Mundial? Sim. A Paxe Americana? Até, digamos, o acirramento da bipolaridade, o acirramento da real fria. Ou seja, você tem, no caso da estabilidade hegemônica, um ente. Aí você não tem mais um conceito e nem balanço. Você tem o ente regulador. Esse ente não é um estado supranacional, mas ele é uma potência em que diz como o sistema deve funcionar. E quando há algum tipo de ruído nesse sistema, algum tipo de problema nesse sistema, essa potência hegemônica ela intervém. e ela intervém em prova da estabilidade, da resolução desse conflito. Ou seja, tudo isso aqui são as formas em que o sistema internacional pós criação dos Estados nacionais modernos são formas de relação que os Estados fizeram. São as acomodações que foram criadas no decorrer da história. No decorrer da história nós vamos ver esse tipo de comportamento oscilando fora a potência hegemônica, fora o conceito de balanço, fora a potência hegemônica. Você vai ter tipos de relações claro, as relações estatais, inter-estatais são a priori relações sociais. E nas relações sociais nós temos várias formas de acomodação. Se vocês ficarem aqui por mais tempo, não vão ficar aqui duas semanas, mas vocês ficarem aqui por seis meses ou um ano, em breve começam a formar as panelinhas, começam a formar o grupinho que gosta de um, que não gosta do outro, começam a formar as afinidades, as inimizades, as concorrências, as rivalidades. Isso é natural em qualquer sistema social, no sistema de estados também. O que nós temos é uma acomodação das relações, uma acomodação com uma série de elementos teóricos já colocados, a anarquia, a questão do poder, a questão da ausência de um antiracentralizador, o uso legítimo da força, etc, etc, etc. Esses preceitos guiaram a interação, comunicação, o relacionamento dos estados por esses estados, que guiam, em certa parte, hoje ainda também. Mas, alguma coisa mudou no sistema internacional em que era necessário fazer com que esse balanço de poder, esse conceito europeu, a questão da estabilidade hegemônica, ganhassem novos contornos, novos contornos, digamos contornos, ganhassem novas formas, novas formas de interação, fatores históricos aconteceram. Já foi dito aqui para vocês que o século XIX foi um século de ensaios, digamos, de organizações internacionais, da formação das organizações internacionais modernas, como as conhecemos hoje. E é de fato, isso é verdadeiro. Do ponto de vista do Estado Nacional moderno, foi o século XIX, digamos, o século onde o embrião dessas organizações aconteceram, ainda que de cunho limitado, ainda que com operacionalidade inlimitada. Mas, não podemos ter pretensão de achar que ideias de multilateralidade, ideias de comunicação entre os Estados, surgiram agora no século XIX. Temos experiências pré-Estados nacionais modernos extremamente importantes nesse sentido. Uma delas, por exemplo, a Ilha de Delos de 478 a.C., que era uma tentativa de aliança militar entre as cidades e estados gregas. Uma tentativa de arranjo militar entre elas. A Liga Anserástica também, essa bem mais recente do século XI, mas que virou até o século XVII, que era justamente uma tentativa de cooperação do ponto de vista comercial, econômico, entre os países do norte da Europa. Ou seja, são balões de ensaio do que seria uma sociedade internacional, um sistema internacional com organizações formadas por Estados. Uma outra forma de arranjo que não fosse necessariamente essas formas de balanço de conceito de estabilidade hegemônica. Outras formas de interação há muito tempo passaram a ser desenvolvidas, passaram a ser pensadas, algumas postas em práticas, outras não. Mas, tudo o que veio, tudo o que foi gerado, tudo o que foi organizado, ou ficou limitado, ou se desfez, ou acabou em determinado ponto da história. Parece que os arranjos de poder, parece que os arranjos das interações entre os Estados foram realmente a coluna dorsal e ou ser a coluna dorsal da relação entre os países. Do ponto de vista dos pensadores, a ideia de organizações internacionais é bem antiga também, ela vem de Kant, de Sapier, de Lucer, ou seja, isso eu posso falar do nosso primeiro milênio quase todo, de tentativas de transformação do que eles chamavam de sistema internacional em algo, digamos, mais interativo, mais igualitário, mais participativo. Haviam essas ideias, haviam essas propostas, ocorreram essas vias de fato, mas essas vias de fato não prosperaram. Elas não prosperaram. Por que elas não prosperaram? Por que que no século XIX, por exemplo, as organizações, não foi criada uma organização internacional com o espectro da Liga das Nações ou da ONU? Porque no sistema internacional as coisas só são criadas a partir da necessidade. Quando se vê uma necessidade, se corre atrás delas. Quando não há necessidade, não se corre atrás. No século XIX, um século próspero, ou provavelmente próspero para a Europa, um século europeu garantiu uma estabilidade, a ideia era de que o equilíbrio de força, de que o equilíbrio de poder garantia a paz. A paz não vinha pela consciência de que era necessário ter a paz. A paz vinha pelo uso potencial da classe, pela ameaça. A ideia é de que o seguinte, não temos paz se nós combinarmos aqui, vamos ser todos amigos? Não chegamos. Exatamente. Não chegaremos a esse nível de paz. Chegaremos a outra paz se vocês se amarem e eu me amar também. Se vocês tiverem medo de mim, se eu tiver medo de vocês, se nós entrarmos numa situação de equilíbrio de forças, aí a gente vai sentar para conversar e aí a gente vai chegar a um tipo de estabilidade. Essa é a regra. Essa é a regra do palanço. Eu não me atrevo numa aventura militarista, dispensionista, não é que eu não me atrevo, não porque eu sou bonzinho, não porque eu quero a paz mundial, não porque eu quero ir para o céu quando eu morrer, mas sim porque eu tenho medo, não sou bobo. E o custo dessa minha aventura é alto, pode ser muito alto, e a punição e a reação pode ser muito alto. Isso me faz ter uma atitude moderada, uma atitude moderada. Era essa a primazia, era essa a primazia de pensamento do século XIX. Era dessa forma que a correlação de forças era colocada. Só que aí, meus caros, aconteceu um problema. Aliás, um problema muito sério, muito grande. Esse sistema que vinha por quase 100 anos de prosperidade ruiu completamente, desmurrou, entrou em colapso. Entrou em colapso e qual foi o resultado desse colapso? Uma guerra como a humanidade jamais tinha visto. Jamais. A primeira guerra foi uma experiência para a humanidade como a humanidade jamais tinha visto. Primeiro, do ponto de vista tecnológico, uma guerra arrasadora, guerra de massas. Os tanques começam a substituir os cavalos, os aviões começam a substituir os suprados. A guerra chega às populações civis. guerra agora é algo de população civil. Até então, tirando raríssimas exceções, guerra era quase um assunto profissional ao tempo. Você é soldado, você é gritar tchau mamãe, tchau papai, vou para o campo de combate. É uma docidade só, mas você ia para o campo de combate e voltava para o campo de combate. A guerra não tem mais campo de combate, campo de combate agora é a cidade. Cidade é o campo de combate. A guerra, que ninguém sabe exatamente por que começou, por conta daquele conjunto de alianças, por conta do equilíbrio de poder que já não se sustentava mais, era tanto equilíbrio ali, era tanta pecinha colocada naquela balança, que qualquer pequena pecinha que tirasse, desmoronava tudo. Era como se fosse aquela pirâmide de latas de supermercado. Tudo muito bem certinho, experimenta tirar o mançóis, eu já experimentei. É uma tragédia. Você fica em maus mançóis. tudo tão bem arrumado, o século XIX produziu essa consciência do balance de forma tão forte e era tudo muito tão certinho nesse sentido que qualquer desequilíbrio nesse ponto poderia provocar um caos e ninguém sabia que isso poderia provocar dessa forma. Por quê? Eu tenho uma aliança com ela, mas sou inimigo dela. Mas eu não tenho uma aliança com ela que é inimiga dele, dela, que é, por causa, uma amiga dela que tem uma aliança com ele que é inimigo dela. nunca quando eu venho a aliança com ela que acontece. O meu amigo que tem aliança com ela vai me guerrear. O outro vai guerrear o outro porque é inimigo do outro. O outro é até amigo do outro, mas tem uma aliança, tem que fazer guerra. A Primeira Guerra começou com essa morte que colocaram. Então, não foi só a questão do duque da série, o tiro, o atentado, o assassinato que aconteceu na verdade, o assassinato foi um estopim de um desequilíbrio de forças com que os Estados aproveitaram. Alguns Estados ali vieram com propostas revisionistas. A Alemanha, totalmente crescente, pujante, viu nisso uma oportunidade de se estabelecer de vez o sistema europeu. Agora eu estou forte o suficiente, vou me aproveitar desse sistema caótico e vou entrar. Só que ninguém imaginava aqueles milhões de mortos, aquela falta de controle total. Aquilo foi um trauma na comunidade, um trauma na Europa. Arraso completo de infraestrutura, arraso completo em termos humanos, arraso completo sobre o otimismo do cenário internacional. Vejam o que o homem foi capaz de fazer. Vejam o que o homem é capaz de fazer. Como é que vamos reagir a isso? Como é que vamos fazer? Como é que vamos, na verdade, reagir a tamanha atrocidade? Não sabíamos que o homem era tão agimalesco. Não sabíamos que a guerra poderia ser tão destrutiva. sabíamos dos horrores da guerra, mas não nesse impacto global, não nessa esfera de massacre tão grande. É necessário reagir. Meus caros, a reação intelectual a isso foi tão grande que foi aí que o campo de estudo das relações internacionais surgiu. Foi nesse esboço em que os Estados se tocaram. Peraí, se não vivemos mais prosperidade, se o bala, se não dá certo, eu preciso entender o que é essa interação dos Estados. Eu preciso entender o que é essa relação. eu preciso investir no estudo sobre isso. Eu preciso mudar essa situação. E esse esforço foi feito do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista político. Os Estados Unidos, por exemplo, com o seu presidente na época, o Walter Wilson, simplesmente viu na Primeira Guerra uma tentativa nefasta de destruição sistêmica que ameaçava inclusive o próprio crescimento dos Estados Unidos como grande como potência no cenário regional e isso fez com que ele, na verdade, estabelecesse pontos, fizesse uma declaração de pontos dizendo como teria que ser a ordem internacional a partir daí. Como a ordem internacional deveria se rearrumar, como as coisas deveriam se rearrumar, como os Estados deveriam interagir para que uma nova guerra não acontecesse. equilíbrio de força e balanços de poder não dá certo, minha gente, é o que ele fala. Essa coisa de paz armada só gera guerra. O que nós precisamos? Poder dançar com o pau. Precisamos ter o mínimo de estrutura, o mínimo de forma, o mínimo de legalidade, o mínimo de aparato legal, o mínimo de leis, o mínimo de normas internacionais e força internacional que impeçam em um determinado Estado ou um grupo de Estados de cair em uma aventura como essa. Olha eu falando aí de governança global, olha eu falando aí de o quê? Organizações internacionais. É necessário criar não um ente superior à soberania do Estado. Ninguém vai contra a si próprio. Mas é necessário criar instrumentos de regulação, agentes superiores, agentes que possam por meio por meio do relacionamento entre os países deter essa escalada de violência. Muito prazer surge a Liga das Nações. O grande primeiro ensaio, o grande primeiro formato de uma organização internacional com esse objetivo. Multilateral, absolutamente formada pelo maior escopo de Estado possível e com um preceito muito forte, segurança coletiva. qual é esse preceito da segurança coletiva? O equilíbrio de força entre os Estados me parece um Estado de natureza. E o Estado de natureza leva à guerra, levou à primeira guerra, vai levar a uma outra guerra. Precisamos fazer o quê? Precisamos fazer com que os Estados abram mão desse crescimento, desse crescimento, dessa equiparação, desse balance de forças, desse armamento. Os Estados podem abrir mão dessa tentativa de uso legítimo da violência e de segurança. Parecido com o contrato que eu acabei de falar no início da aula, os Estados abrem mão disso. Em troca disso, ganham o quê? Segurança coletiva. Esse ente supranacional formado é um ente com capacidade de intervenção, é um ente com capacidade de regulação. se algum Estado vai ferir a essas normas do sistema, o ente coletivo, a coletividade legitimada por essa organização, devem. Esse é o precebo da segurança coletiva. Muito parecido com o precebo contratualista do Estado. Nós abrimos mão do nosso uso da violência em prol da nossa segurança. Os Estados, então, o corpo teórico abririam mão do seu uso legítimo da violência da sua corrida armamentista em prol de uma segurança coletiva. Em troca disso, não precisariam se preocupar com o esquema de alianças, não precisariam se preocupar com o relacionamento com fulano crescendo com as forças armadas de um país crescendo, com medidas territoriais e situacionistas de um país dele, etc. É claro, que é uma teoria muito bonita, não é, gente? Mas é óbvio que o sistema tem problemas. É claro que tem problemas. Se eu disse que o sistema é um sistema anárquico e se eu disse que a soberania é, na verdade, o principal ente, é óbvio que a conjugação entre essa governança global e essa existência dessas agências intergovernamentais com o exiluso da soberania não é pacífico. Ele possui determinados pontos de confronto. Até porque existe uma coisa do ponto de vista do estudo político extremamente importante. as instituições, o estudo das instituições mostra que as instituições não são politicamente neutras. Você não consegue criar instituições politicamente neutras. As instituições são regidas por atores e esses atores são, na verdade, quem, os agentes que vão dar as orientações às instituições. isso é um fator importante de ser levado em consideração. A Liga das Nações infelizmente foi um processo, foi um projeto que não deu certo justamente por conta dessas razões, desses motivos. Primeiro porque os seus próprios criadores foram os primeiros a sair da Liga, mas pelo menos a deixar a Liga. Aliás, isso foi uma derrota do executivo americano. O executivo americano foi o principal responsável pela criação da Liga das Nações. O Senado americano fala assim, você está louco? Não, não aprovamos. Os Estados Unidos viviam naquele momento um dilema muito forte entre o isolamento esplêndido, a teoria do isolamento esplêndido, a teoria de que somos algo suficiente, somos o farol do mundo e não precisamos de ninguém, não precisamos intervir na Europa velha, suja e imunda, corrompida pela guerra, e entre não. E entre aqueles que pensavam, os intervencionistas que pensavam não, para sermos alguém precisamos ir lá. intervencionistas venciânicos, precisamos ir lá e levar os nossos preceitos, e levar os ideais da América, precisamos estar presentes. Os Estados Unidos viviam esse confronto e nesse determinado momento no Senado ganhou o isolamento esplêndido, os americanos se retiram da Liga das Nações, a Liga das Nações perde completamente, digamos, o seu grande aporte, junta-se a isso o fato de que o tratado adversário foi extremamente rigoroso com as potências derrotadas da Primeira Guerra, o que provoca uma crise desses países absolutamente enormes, a Europa toda está afundada numa crise, inflação, descompetamentos, crises políticas, crises econômicas, alto índice de pobreza, destruição de infraestrutura, etc, 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 etc. Todos nós sabemos muito bem quanto há uma insatisfação popular muito grande e índices de miséria muito altos, índices de inflação muito altos, naturalmente o que acontece é a ascensão de regimes mais populistas, às vezes autoritários, é esse fenômeno que começa a acontecer. Na 1912, nos anos 30, o nazismo e o fascismo chegam às potências europeias e promovem uma política de recuperação econômica por meio das questões militares muito rápida, aliás, o desenvolvimento militar, o desenvolvimento de infraestrutura são fatores que rapidamente absorvem, absorvem mão de obra, geram emprego, geram, e causam o que? Popularidade, adesão. Esses países rompem com esses tratados, essas convenções fazem absolutamente vista grossa para eles, entram numa escalada militarista, totalmente, o conceito está de volta de uma forma completamente mais rápida, mais alvassaladora, e aí, os países que estão engajados nessa questão da formação de uma sociedade de governança global estão ao mesmo tempo limitados pelo fato dessa governança formada pela língua das nações está enfraquecida, está quase falida, quase fechada, e também, sob o ponto de vista moral, na seguinte premissa, se eu sou a favor de governança, como é que eu vou fazer balance? Como é que eu vou fazer o conceito? como é que eu vou interagir da forma do conceito? Você vira as costas do que está acontecendo na Alemanha, do que está acontecendo na Itagrava, depois eu cuido disso, depois eu cuido disso, depois eu cuido disso, e depois eu cuido disso. Chegou em 1939, com a Segunda Guerra Mundial, muito pior do que a Primeira Guerra Mundial. Aquilo que nós imaginávamos que a humanidade não fosse capaz de fazer, ela conseguiu fazer pior, extremamente pior. o massacre foi muito pior, as tecnologias empregadas foram muito piores, o massacre absolutamente injustificável foi muito pior, seis milhões de judeus mortos, com motivos fúteis, campos de concentração, etc. Expansionismo absolutamente incontrolável, parte da Alemanha, destruição de infraestrutura, e mais, muito mais, a Segunda Guerra termina com o seguinte recado, talvez não haja espaço para ter a terceira, porque Hiroshima e Nagasaki mostraram isso. O recado americano foi o seguinte, o desenvolvimento belho humano chegou a um determinado estágio que, se houver um descontrole internacional, novamente, como houve em 14, como houve em 39, talvez não haja mais espaço para o outro descontrole. A era nuclear talvez não permita bombas atômicas são bombas atômicas. O mundo acaba, pós Segunda Guerra, mais fragmentado, mais fraturado, mais ferido por conta do que aconteceu, e temeroso, completamente temeroso. Completamente temeroso no futuro. E qual é esse futuro? O futuro agora é o quê? Ou é a governança global, ou é a tentativa de diálogo, ou não há nada. ou é o futuro de certo. A ONU chega como um imperativo, como uma necessidade imperativa de diálogo, como uma necessidade imperativa de relacionamento, de tentativa de se evitar a anapia internacional, uma tentativa de se evitar que o balanço de poder continuasse gerando um sistema internacional predisposto a grandes conflitos. A ONU chega com o preceito da segurança coletiva. Mas ela chega com o preceito da segurança coletiva de uma forma também simétrica. Ela não deixa de reconhecer o equilíbrio de força e o equilíbrio de poder dos Estados. As instituições não são neutras. Ela não deixa de reconhecer que os Estados estão no cenário internacional, não deixa de reconhecer a estabilidade hegemônica, não deixa de reconhecer essa inter-relação. Por que ela não deixa de reconhecer essa inter-relação? isso vai ser colocado na sua estrutura. Essa multiplicidade, essa tentativa de se aliar com os preceitos realistas de governança global com os preceitos realistas de crime de poder vão, na verdade, se concretizar na estrutura formal na formada. Como essa estrutura de segurança coletiva vai ser desenvolvida e como ela é desenvolvida com a formação da Assembleia Geral e do Conselho de Segurança. A formação do Conselho de Segurança é, na verdade, um sinal de que o sistema é de governança global, mas de que essa governança global precisa ser regida por um núcleo duplo. É necessário haver um núcleo duplo que vai dar formato, que vai guiar as questões da segurança. A Assembleia, que é o órgão de grande legitimação, porque é formado por todos os Estados-membros e onde um Estado vota, ela tem um grande poder legitimador, mas ela não tem esse poder deliberador. O poder deliberador de intervenção, de uso da força, se necessário for, e de punição da órgão da prerrogativa do Conselho de Segurança. formado de forma permanente pelas cinco grandes condensas vencedoras da Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, França, Reino Unido, China, e Rússia, e também. Sempre falta um. E por outros dez membros rotativos. Ou seja, cada um desses países tem um poder de guerra, de déficit. Pode ser que dar uma resolução. Ou seja, chegamos aí num sistema internacional complexo, formado sim por essa correlação de forças, formado sim por esses arranjos de poder, mas com uma necessidade imperativa de um arranjo intergovernamental, um arranjo multilateral. Bom, e esse arranjo multilateral, no caso das Nações Unidas, ele tem dois, ele vai ser colocado a partir de dois preceitos. O preceito da Segurança Coletiva, que é esse preceito que nós estamos discutindo aqui, e o preceito da Cooperação Funcional. Digamos que o preceito da Cooperação Funcional é o preceito legitimador das organizações internacionais, de uma organização internacional como a ONU. Por que o preceito legitimador? É o preceito que vai dar o caráter democratizante, o caráter desenvolvedor de uma agência internacional, de um organismo internacional. A Cooperação Funcional ela se dá em vários ativos, em vários aspectos. Ela se dá nos aspectos do desenvolvimento, nos aspectos da ajuda humanitária, de infraestrutura. Ela se comporta na formação das agências, de todas as agências, do Unicef, dos órgãos reguladores, das organizações que tentam estabelecer parâmetros, do Banco Mundial, do FBQ, todas essas organizações que a gente chama de sistema ONU foram organizações desenvolvidas a partir desse preceito de governação funcional. A partir dessa necessidade de que uma espécie de governança, que a governança global não seja uma governança que suplante a soberania dos Estados em absoluto, que leve em consideração a autonomia dos Estados, mas que, por outro lado, permita o desenvolvimento desses Estados, que traga benefícios para esses Estados, que traga benefícios para a humanidade, o planeta como um todo, que desenvolva, que diminua as desigualdades sociais, que fomente o desenvolvimento, o progresso, que diminua a diferença entre pobres e rígidos no cenário internacional, porque, ao diminuir a diferença entre pobres e rígidos no cenário internacional, você também está dando mais poder aos países que eram muito pobres e que agora são muito pobres. Você está tornando o sistema internacional um sistema menos vertical, um sistema menos desproporcional. Ou seja, a cooperação funcional vem com esse objetivo. E a segurança coletiva, objetivo de manutenção do sistema. De manutenção do sistema internacional. Ou seja, é necessário haver um conselho de segurança. É necessário que esse conselho de segurança intervenha em questões consideradas cruciais no sistema para a estabilidade do sistema internacional. Hoje podemos falar de várias questões sobre isso. Coreia do Norte, Irã, todas as questões que são apontadas à primeira invasão do Iraque, a guerra chamada Guerra do Golfo, todas essas questões que são questões consideradas cruciais, a gente vai entrar num outro ponto, consideradas cruciais para quem, isso é uma outra questão, todas essas questões consideradas cruciais são parte do conceito de segurança coletiva. Você ia perguntar uma coisa? Se o Conselho de Segurança como imposto hoje, isso também não seria uma forma de expressar um balanço do planejamento que poucos países têm direito de verão? Sim, na verdade, o que se alega hoje é que o Conselho de Segurança não reflete mais a estrutura real do sistema internacional, de poder no cenário internacional. Outros atores deveriam estar nesse Conselho com o mesmo tipo de poder. É o que se diz que uma parte, digamos, dos políticos e teóricos, diz hoje. A outra coisa é o seguinte, uma constatação. Uma constatação de quê? De que o sistema internacional ainda precisa, ainda é, na verdade, um sistema de estabilidade hegemônica. É um sistema de governança global, não um sistema de cooperação, mas um sistema com estabilidade hegemônica. Um sistema onde um núcleo duro dá as suas regras, dá as suas detrizes, estabelece as questões mais importantes. Não estou entrando aí na questão de que eu acho isso péssimo, eu acho isso bom. Não estou entrando no juízo de valor sobre a regência desse sistema internacional. Estou falando sobre a formatação política dele. E qual o papel das agências intergovernamentais e qual o papel da grande agência que é as Nações Unidas nesse processo. E que é um papel justamente duplo. Um papel dentro desses dois preceitos, o preceito da segurança coletiva e o preceito da cooperação funcional. Quando as Nações Unidas tiveram, e isso é fato, isso não é de não ser preso para ninguém, no início da década, para a última década, em 2003, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque passando por cima da ONU, passando por cima de qualquer tentativa de se impedir isso, quando, na verdade, e isso fez com que as Nações Unidas apega e feitice sobre o seu papel e a comunidade internacional refletice sobre o papel das Nações Unidas. Então, por que temos uma ONU, se temos uma potência que passa por cima disso, foi justamente o conceito de cooperação funcional e as agências, o trabalho da ONU dentro da cooperação funcional que mostrou que não, a ONU sim, sim, é extremamente processária, a ONU sim, com funcional, a ONU não perdeu a sua legitimidade, a ONU não perdeu o seu poder, a ONU não perdeu a sua influência, ela tem um papel do levante, e não é um papel de perfumaria, não é um papel de figuração, é um papel, digamos, condizente com o título, com o progresso, com a tentativa de diminuição das desigualdades no sistema internacional. Só que, a vida é mais complexa, de fato, o sistema político internacional, com qualquer outro sistema social, é extremamente complexo. E não é um sistema onde um fator é o fator considerável, onde um fator é prepoderante, onde vários fatores corroboram o parodema geral. E, dentre esses fatores, nós temos a questão da segurança coletiva, que está, na verdade, na base da criação dessa organização, e que até hoje faz parte desse tipo de discussão. da criação, na terça-feira, em relação a isso, que o senhor falou de 2003, na terça-feira foi anunciado, não sei se foi pela Corte Internacional dos Direitos Humanos, para que o Barack Obama chamasse, não foi? Sim, é... A Corte Internacional de Justiça, acho que... A Corte Internacional de Justiça, eu sempre me confundo. Acho que foi um tribunal internacional, eu não sei que parecesse na denominação, um tribunal internacional é, na verdade, não sei qual é o melhor termo para isso, como sugeriu, recomendou, talvez, que Barack Obama, na verdade, incriminasse o ex-presidente do Ajudá-Babush, o Donald Brunsfield, que era secretário de Defesa, o Andoriza Rice, secretário de Estado, todo o pessoal do muito futuro, os falcões americanos, como a gente chama, sobre torturas acontecidas no Iraque, culturas acontecidas no território americano, e também, se eu não me engano, sobre a ilegalidade da invasão do Iraque, até porque foi comprovado que o Iraque não desenvolvia as justiças armadas, foi uma recomendação, na verdade, uma reação, em tanto quanto demorado, digamos assim, mais de uma organização internacional, de organizações internacionais, digamos assim, uma reação, afrontando para o desequilíbrio e para a irregularidade do procedimento americano. Isso é um ponto positivo? É. Mas o fato é que invasão o povo. Ela foi feita, ela foi colocada, e pronto, o objetivo político foi concluído. Ou seja, nós vivemos no sistema internacional esse tipo de dualidade. do que é a nova humana, do que são os bons ofícios, do que é o bom comportamento, e que é necessário, que é importante, e a lógica do poder, a lógica da ação. Na verdade, o papel de uma organização internacional como a ONU não é um papel de nada fácil. É um papel que tenta conciliar essas duas coisas, que tenta fazer uma negociação entre essas duas coisas, que tenta agendrar essas duas coisas. isso não é uma coisa muito fácil. Segurança coletiva, eu já falei para vocês, mas só para a gente ser um pouco mais informativo, digamos assim, é um dos mecanismos de administração do sistema internacional mais estreitamente vinculados a organizações internacionais. Foi o motivo da criação dessas organizações internacionais, lembro vocês, por conta especialmente dos traumas das guerras, das duas grandes guerras, ou temos uma segurança coletiva, ou vamos ter um arvário novamente. é baseado na ideia de criação de um mecanismo internacional que conjuga compromissos de Estados para evitar ou até suprimir a agressão de um Estado contra o outro. Olha, digamos que a Liga das Nações tinha um preceito de segurança coletiva muito mais radical até o que as Nações Unidas. O preceito de intervenção composta pela Liga das Nações era muito mais forte. Digamos que era um preceito de segurança coletiva digamos tradicional. Na ONU, esse preceito era diluído, mas ele não está completamente inexistente, não está posto de lado. A própria existência do Conselho de Segurança e a capacidade que o Conselho de Segurança tem de intervir em assuntos de guerra e paz é sim um preceito de segurança coletiva. E as próprias missões da ONU de manutenção de paz e de imposição de paz também em determinado sentido, também em determinado ponto estão dentro de um projeto de segurança coletiva. o Conselho de Tutela nos temas da funcionalidade dessa aula também é um preceito de segurança coletiva. Por que o Conselho de Tutela é um preceito de segurança coletiva? Esse Conselho de Tutela foi um organismo criado pela ONU justamente numa tentativa de administrar territórios, regiões desgovernados, regiões sem governo, digamos, regiões em situação caótica, países, estados, regiões em processo de descolonização e formação de países, regiões passadas em situações turbulentas por reivindicações territoriais, etc, etc, etc. Essas regiões que causavam desequilíbrio sistêmico ao causar desequilíbrio sistêmico sofriam determinado tipo de atuação, determinado tipo de intervenção das Nações Unidas e esse Conselho de Tutela era, na verdade, o Conselho que fazia a regulação, que fazia a avaliação dessa administração, desse controle, enquanto aquela região não tem aquele determinado poder, aquela autonomia devida. E esse Conselho sempre, quase sempre, digamos assim, deliberava em prol das independências daquelas regiões. Essa região precisa ser autônoma, essa região precisa, e isso foi extremamente importante no processo de descolonização pós-sinta-guerra. A atuação do Conselho de Tutela no processo de descolonização foi fundamental. Esse Conselho ainda existe na estrutura da ONU, mas aí é um Conselho esvaziado, completamente, digamos assim, existe, porém, nativo. Digamos assim, desde 94, se eu não me engano, acho que eu botei aqui, que foi quando Palau, a ideia de Palau, que foi de que eu não sei de Fica, quando foi com a ideia de Palau, conquistando a independência. O Conselho de Tutela, digamos, ele cumpriu a sua função num processo amplo de trabalho, de auxílio, de descolonização. Essa é uma visão multilateral de segurança coletiva e cooperação funcional caminhando juntos. Ou seja, é uma organização internacional colaborando, corroborando para o surgimento de autodeterminação de povos, do legítimo surgimento de autodeterminação de povos. Eu gosto sempre de mostrar o lado bom e o outro lado da questão. É claro que, ah, mas isso só aconteceu pelas vias de fato porque as Nações Unidas desenvolveram esse processo, estiveram à frente o tempo todo do processo de descolonização? Sim que não. Sim, tiveram um papel crucial nisso. Mas eu não posso negar o fato também de que os Estados Unidos, por exemplo, estavam muito, muito interessados, interessadíssimos em cortar os vínculos das ex-metrópolis com as potências e antigas potências europeias por uma pura questão de expansão comercial. Os vínculos das ex-metrópolis, das regiões das ex-metrópolis eram vínculos muito fortes. Os países conquistavam uma autonomia, mas não tinham um relacionamento prioritário ou conquistavam uma semi-autonomia e não tinham um relacionamento prioritário com as suas ex-metrópolis. A ideia era, ao colocar organizações internacionais nesse processo de determinação da autonomia, tem como seu laço, que é cortar o padrão vilical. Ao cortar o padrão vilical, tem um padrão. Para você ver com a sua influência, você ver com a sua capacidade de comércio, ou seja, existem sempre os dois lados. Os processos internacionais são formados por essas duas lógicas. É necessário que nós entendamos esse processo. Bom, como é que a segurança coletiva funciona? Ela engendra uma ameaça crível, digamos assim, ou seja, se o processo de segurança coletiva não é baseado em uma ameaça, ele não é um processo de segurança coletiva. Ou seja, é necessário o estabelecimento de ameaças. E essas ameaças são feitas por quê? Quais são as formas de ameaça? Boipotes, pressões, boipotes, pressões econômicas e, no último caso, nem sempre útil, intervenção militar. A ONU não tem um exército, ela não tem uma função própria, mas ela tem a capacidade de aglutinar forças de países para promover intervenções se necessárias a partir do Conselho de Segurança. Bom, segurança coletiva e a ONU, né? Prerrogativa principal do Conselho de Tutela, isso a gente já falou, eu já expliquei essa história do Conselho de Tutela, responsável por monitorar a administração dos territórios, ainda existem, mas suas atividades foram interrompidas quando falar autonomça independente, realmente, em 1954. Não é isso, péssimo prodato. Mas eu não tido. O Conselho de Tutela foi o Conselho de Tutela? Não, não foi o Conselho de Tutela. Praticamente. Foi praticamente o Conselho de Tutela, foi praticamente. E, na verdade, o Conselho de Tutela, ele não é o interventor. Na verdade, ele é só o fiscalizador. O Conselho é quem vai ver se aquele processo está se desenvolvendo, se aquele processo está caminhando, ele vai dar orientações àquele processo de intervenção. E, de moléstia, ele já não operava nesse sentido. De moléstia, nós tivemos foi uma intervenção nos modos modernos, como hoje. Não que o Conselho não existe, não que ele não tenha capacidade de retornar, de ativar novas funções. Mas, no momento, o que acontece é uma instituição meio colocada à parte desse processo. Até porque, no mundo hoje, como já disse, os geopolíticos é um sistema político fechado. Tirando as questões de reivindicações, os processos de autonomia já foram consolidados. Os processos de descolonização não foram consolidados. O formal já foram consolidados. Então, há uma necessidade de reformatação. É claro, estou falando que não existam tensões, não existam reivindicações nacionais, nada disso. Se prolifera. Mas, no esquema colonial, digamos, isso realmente já é um sistema colonial tradicional, isso já é passado. E a cooperação funcional, ela tem várias áreas temáticas, são sempre específicas nas questões sociais e econômicas. A ideia é sempre promover o desenvolvimento. E é feita por várias agências, a ONU, diversas agências e diversas organizações relacionadas. E das organizações relacionadas, você tem aí um escopo de um amplo espectro de situações, de áreas que são abordadas, que são colocadas, que vão desde a energia anônica até o doméstico, e dentro das agências, desde a questão da saúde da criança, da questão da mulher, enfim, a questão, várias questões que são alimentação, questões econômicas, etc, etc, etc. Isso é um papel extremamente importante. Muita gente, dentro dos estudos das relações internacionais, consideram esse papel um papel secundário, consideram esse papel de perfumaria. Claro, mas isso não é uma... Na verdade, o que interessa são as relações de poder, o que interessa são o conselho de segurança, o que interessa... Eu diria que, no entanto, tem tão pouco. Se vocês forem, por exemplo, a SET, a Rádio de Nova York, passar a Rádio de Duro deles, vocês vão ter lá algumas ações que eles fazem, que parecem coisas pequenas, mas que têm uma capacidade de alteração da realidade mundial impressionante. Eles distribuem uns kitzinhos pequenininhos de corte de cordão brilhado, esterilizados. Alguns desses kits são jogados, inclusive, por avião nas áreas mais remotas, na Ásia, na África, etc. Por quê? Porque parece, eu não sei exatamente os dados, se posso estar errado, mas é algo nesse nível, acho que em torno de 70% dos partos realizados no mundo não são feitos em unidades hospitalares, não são feitos em unidades de saúde. E o corte do cordão brilhado é feito de forma arcaica, para a história, né? Tesoura, pedra, faca, o que aparece pela frente. E o risco de infecção para o bebê e para a mãe é enorme. Então, o índice de mortalidade de parto, tanto materno quanto de criança, é enorme por conta dessa questão. Então, assim, para a gente absolutamente corriqueira, né? Para quem vive em uma grande metrópole, num país com desenvolvimento, etc. E aí você faz um kit e distribui esse kit nos países mais pobres, até na exatação que você não consegue passar, você joga de avião, você muda completamente a realidade do mercado, porque é nem país. Você muda completamente. Ou seja, não dá para dizer que essas questões são questões de perfumaria. você pegar leite em pó e jogar nas áreas, distribuir isso nas áreas mais remotas sobre a pobreza extrema, você está mudando a realidade? Sim. Você está mudando a realidade daquele país? Está. Você está mudando a realidade daquele país. Você está fazendo com que aquelas populações tenham uma outra conformidade. A pirâmide da área das populações vai começar a mudar. A situação econômica vai começar a mudar. É claro que as questões estruturantes, políticas, militares, de governança são fundamentais, mas a gente não pode deixar de ressaltar esse papel extremamente importante da cooperação. A democracia mundial perpetua desigualdade. Exatamente. Exatamente. Ao mesmo tempo como o Fundo Monetário Internacional é acusado justamente de perpetuar determinadas políticas e determinadas desigualdades. Por quê? Porque as instituições não são politicamente neutras e são controladas por atores, cujas políticas são definidas, cujas políticas são delineadas. Na verdade, o que eu quero mostrar para vocês é nenhum lado tem outro, são os dois, que não existe certo e errado nessa questão, que existe uma realidade múltipla, que existe uma realidade múltipla, complexa, e que é sim, que tem elementos que precisam de uma reflexão, digamos, sobre esses comportamentos, sobre essa realidade política, mas que existem outros elementos que também não podem ser excluídos desse debate, que são extremamente importantes. mas o mais importante que isso é eu dar, sem essa fundamentação teórica, sem eu explicar que os preceitos são de segurança coletiva e sem a gente botar o lugar da história nessas organizações, fica complicado a gente chegar a essas conclusões, extremamente complicado. Segurança coletiva, mais cooperação internacional, transformam a ONU em um ator efetivo no sistema internacional. O que é um ator efetivo no sistema internacional do ponto de vista político? Não necessariamente, eu não entendo das definições jurídicas sobre o que é um ator no sistema internacional, como sou especialista na questão jurídica sobre isso, mas um ator político é um ator que tem capacidade de atuação e de intervenção e de mudar determinada interação, determinada comunicação e determinada realidade no cenário internacional. isso é um papel de um ator. Nesse sentido, sim, a ONU é um ator. O Conselho de Tutela, o Conselho de Segurança, as agências da ONU, em conjunto, transformam a organização em um ator internacional. Um ator com um determinado papel. Do ponto de vista jurídico, não é um Estado, é uma organização de Estados, tem as suas limitações, mas, do ponto de vista político, eu não posso menosprezar a capacidade de influência de uma organização como essa no cenário internacional. Há de se levar em consideração, sim, essa capacidade de influência em vários aspectos, inclusive, nos aspectos, digamos, mais duros da política internacional, em determinado sentido. Nem sempre, mas sim, em algumas vezes, sim. Eu não posso negar, por exemplo, o papel de alguns secretários gerais da ONU no período de vida fria, justamente, numa mediação entre as duas potências. Eu não posso negar esse papel. Na mesma forma, eu não posso negar o papel da ONU em questões mais duras em relação ao Irã, em relação ao Coreia do Norte, em relação à crise na Árabe, na África, etc., etc., etc. Ou seja, a ONU é um ator efetivo no sistema internacional. O secretário-geral, ele exerce uma função de liderança e quando a gente está falando de secretariado geral, a gente está falando basicamente de secretário-geral. A gente está falando do secretariado da ONU, que é a estrutura administrativa da ONU é enorme. O pessoal daqui não vai falar muito mais propriedade do que eu sobre isso. Não sei, se eu não me engano, são 20 mil pessoas, gente pra caramba. Posso dar caso cúmulo, mas é um próximo isso. E é toda, digamos, a estrutura da ONU responsável pela sustentação da ONU, pela questão administrativa, questão orçamentária, questão de mídia, etc., etc., etc. Essa unidade aqui da ONU, no Rio, no Rio, é uma unidade vinculada ao secretariado, ou seja, o secretariado é o corpo, é o corpo de sustentação da organização como tal. E o secretariado-geral é o secretário-geral, que é justamente a função de liderança. A função de liderança desse tempo entre os seus membros juntos. é fazendo uma analogia meio grosseira ou executiva dessa organização. E, na verdade, não tem como não dizer, é a função do secretário-geral, é o papel do secretário-geral que expressa a liderança da ONU, que expressa, na verdade, o papel ativo da ONU. Ele traz pra si, na verdade, o simbolismo de que são as Nações Unidas que estão atuando. O papel do secretário-geral como atuou, no sentido, tão forte. Ou seja, e um papel efetivo também. Ele também possui um papel efetivo. Ele pode, por exemplo, levar ao Conselho de Segurança questões importantes. Ele pode submeter a apreciação do Conselho de Segurança questões sobre instabilidade do sistema. Isso, por si só, já é um papel extremamente importante. Mas o papel de mediação, o papel de interlocução dele, também é outro papel absolutamente crucial. Ele, digamos, é o fator moderador em vários aspectos internacionais. Por isso, essa é uma figura tão importante. Uma data dele é de cinco anos e é renovável apenas uma vez. Isso também mostra uma relativa rotatividade dentro desse sistema do secretário-geral. só para finalizar, porque a gente não é muito alegre para abrir as perguntas, porque só falei, falei, falei como vocês fizeram. A ideia dessa apresentação é mostrar o lugar das Nações Unidas conceitualmente dentro do sistema internacional. E o lugar dessas estruturas, e ao mostrar o lugar conceitual dessa organização dentro do sistema internacional, eu faço entender por que determinadas estruturas foram criadas de determinada forma. Por que existe o Conselho de Segurança? Por que existe o Conselho de Tutela? Por que o secretário-geral precisa existir? Como, assim, que essas estruturas não são criações apenas de cunho administrativo. Elas não foram elaboradas apenas por uma necessidade de uma organização de um grande ente. Mas sim, elas são espelho. Elas são espelho de necessidades sistêmicas internacionais. Aliás, eu estou falando aqui de sistema o tempo todo. Sistema internacional, sistema internacional, sistema internacional. e outros professores falaram de ordem, ordem, ordem internacional, ordem internacional. Qual é a diferença entre esses dois movimentos, entre esses dois conceitos? Qual é a diferença entre um sistema internacional e uma ordem internacional? A ordem internacional, vocês já viram aqui em outros professores, é justamente o aspecto, o aparato jurídico, normativo, regular, do sistema. É o aspecto legitimador do sistema. É o aspecto que vai dar as regras para que o sistema funcione. O sistema, ele é o quê? Ele é a correlação de forças dentro da relação entre os estados. O sistema pode estar afinado com a ordem? Pode. Geralmente, o sistema determina a ordem. Mas muitas vezes um sistema muda e a ordem não. Leva mais um tempo para mudar a ordem. E é o que acontece, a gente começa a ter uma aparente contradição entre a ordem e o sistema. A reivindicação da reforma do Conselho de Segurança da ONU é justamente uma suposta, digamos, inadecuação da atual ordem com o atual sistema, que não é mais o sistema pós-segunda guerra, mas o sistema de outras forças internacionais do Fernando. A criação da ONU é uma tentativa de quê? Foi uma tentativa de estabelecimento normativo de uma ordem dentro de um sistema. de uma ordem. Aliás, a ordem, o cenário internacional pós-segunda guerra foi um cenário onde se exigia o estabelecimento de uma ordem para manter o sistema. O sistema era anárquico, era baseado no balanço do poder, era baseado no conceito e esse conceito não estava dando certo. Era necessário que essa ordem fosse mais rigorosa e ela contença o sistema. É claro que as coisas mudaram, a coisa evoluiu, o sistema passou a ser bipolar durante a Guerra Fria, passou a ser bipolar após 1989. Hoje é uma coisa que a gente ainda não sabe exatamente o que é. Seria um bipolar? Seria um bipolar? Isso é uma coisa ainda discutível, mas o fato é que a ordem vem, na verdade, para dar as regras. E o sistema estabelece os atores. Ele estabelece quem vai construir as regras. Esse é o fato. Então, estabelecer a ONU dentro desse aparato é você conseguir entender melhor sem, digamos, falsas estigmatizações do que é o papel de uma organização internacional como ela e como outras 440 organizações internacionais. Uma tentativa de estabelecimento de normas dentro de um sistema. Uma tentativa de diminuir a entropia. Uma tentativa de trazer de agregar os estados a um nível de relacionamento que não é um nível de relacionamento que interfere diretamente na soberania, pelo menos nos fatores básicos da soberania. As soberanias são mantidas como tal. É um sistema que não é capaz na verdade de suprimir totalmente todas as conjugações de poder, todas as congelações de força, mas sim é um sistema que ao produzir esse tipo de interação, ao produzir cooperação funcional e ao fazer um determinado sentido para a segurança coletiva, reduz os níveis de função. Sem sombra de doida e aumenta a colaboração. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto